Alô a todos os membros do canal Aupenfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o paracetamol, que é o analgésico e também o antitérmico. Você que não é inscrito em nosso canal, só basta você se inscrever, apertando o botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. E compartilhe assim nosso vídeo na rede social. E fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre o paracetamol. Os tópicos que vamos abordar sobre o paracetamol são A apresentação dessa medicação O nome comercial As propriedades farmacêuticas A farmacocinética As indicações Contraindicações Reações adversas Interações medicamentosas E principalmente nós vamos abordar os cuidados de enfermagem O que a equipe de enfermagem tem que realizar de cuidados de enfermagem ao paciente que faz uso do paracetamol O nome comercial do paracetamol Dólico Tilenol Termol Trifem E também Unigripe Esses são o nome comercial do paracetamol A apresentação do paracetamol Vem na forma de comprimidos de 125mg 250mg 325mg 500mg 650mg E também de 750mg Essa é a forma de apresentação do paracetamol na forma de comprimido Outra forma de apresentação do paracetamol é em solução oral Que são frascos E essas doses são administradas em gotas Neste caso, temos frascos de 10ml, 15ml e também 20ml no mercado Outra forma de apresentação do paracetamol são de solução oral na forma de suspensão Neste caso, esses frascos são de 160mg por 5ml Além disso, o paracetamol vem na forma de sachê ou envelopes Neste caso, na forma de 5g ou 500mg Propriedades farmacêuticas ou mecanismo de ação do paracetamol Este medicamento age como analgésico e também como antipirético Além disso, ele não tem nenhuma ação anti-inflamatória significativa A farmacocinética do paracetamol Sendo que a administração dessa medicação é por via oral Sendo que após a administração ela é bem absorvida Sendo que o metabolismo todo dessa medicação é por via hepática Sendo que acontece em torno de 85% a 95% desse metabolismo a nível hepático Sendo que a duração desse efeito do paracetamol é de 3 a 4 horas após a administração Sendo que o início da ação após a administração acontece de meia hora a 1 hora O meia-vida do paracetamol é de 1 a 4 horas E o efeito máximo após a sua administração acontece de 1 a 3 horas Sendo que essa medicação é eliminada principalmente por via urinária As indicações do paracetamol Essa medicação é indicada principalmente como antitérmico e também antipirético Sendo que é indicada também para dor leve ou moderada e também para febre As contraindicações de precauções do paracetamol É contraindicado para pacientes que tem hipersensibilidade à droga E principalmente pacientes que tem intolerância ao álcool, aspartama, sacarina, açúcar ou tartrazina As precauções quando se usa o paracetamol são No caso do paciente que tem doença hepática grave, doença renal, alcoolismo crônico e também desnutrição Então essas são as contraindicações de precauções do paracetamol As contraindicações adversas do paracetamol A nível dermatológico o paciente pode ter race e também urticária A nível gastrointestinal o paciente pode vir a apresentar necrose hepática No caso de superdosagem Ação medicamentosa do paracetamol No caso de anti-inflamatório não esteróide Incluindo o ácido acetil salicílico Tem maior risco de reações adversas e renais No caso de anticolinésico pode vir a acontecer retardo ou diminuição do efeito do paracetamol No caso de barbitúrio, cabalamazepina e também rifampicina tem maior risco de hepatotoxicidade e também diminuição do efeito do paracetamol As interações medicamentosas do paracetamol são No caso da varfarina pode ter maior risco de sangramento no caso de doses altas No caso de zidovodina pode acontecer diminuição do efeito dessa droga Além disso no caso da hepatotoxicidade pode acontecer toxicidade aditiva Os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar quando o paciente faz uso do paracetamol Nesse caso administra sempre a medicação conforme recomendado Se é recomendado administrar essa droga de 6 em 6 horas, 8 ou 8 horas Tem que administrar esse medicamento de acordo com a prescrição Se está grávida ou está amamentando tem que comunicar sempre ao médico ou ao prescritor Informe sempre ao cliente as reações adversas dessa medicação Quando ela é administrada por via oral pode ser administrada com alimentos para evitar sem desconforto gastrointestinal Recomende assim ao paciente que evite o consumo de álcool e o uso concomitante com o ácido acetil salicílico E também anti-inflamatório não esterói As enfermagem que temos que ter bastante atenção são Antes da administração dessa medicação sempre avalie reações de hipersensibilidade à droga Se o paciente está gestante ou não ou está no período de lactação Se o paciente está apresentando alguma disfunção hepática ou renal E também se tem história também de alcoolismo As enfermagem que temos que prestar bastante atenção são Durante a terapia avalie as reações adversas na presença de qualquer uma delas Suspenda o uso da medicação e comunique assim imediatamente ao médico Se você ficou até o final do vídeo pedimos para você que não é inscrito ainda no nosso canal Você pode se inscrever, só basta apertar o botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo E dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social Tchau! 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 Tchau!